Música Coé, bodega, se encontra o Moacir Trazendo mais um vídeo com vocês Tô tentando manter a frequência diária assim que eu tô fazendo o vídeo Mas mesmo assim os vídeos não vão ter essa frequência daqui a outros dias Quando a quarentena tiver acabada Porém eu vou tentando fazer o máximo com vocês aqui Continuando o feedback, eu realmente tô gostando muito de ver vocês dando like no vídeo Se der deslike tranquilo, mas também manda um comentário pra ver o que eu posso melhorar e etc Já vai dando like nesse aqui também, se inscreve no canal Então vamos começar porque Hoje vai ser difícil Ao menos que você vive uma caverna entre dois morros na Angola Você deve conhecer a franquia do Mario Bros De todos os jogos da franquia O New Super Mario Bros de DS Foi o melhor que eu já joguei na minha vida Eu comecei jogando o jogo em 2009 E desde quando eu zerei o jogo Quase um ano depois Não me zoa, senão eu vou tacar um agente cibernético No teu casu Eu só começava uma certa espera ou ansiedade Pro novo jogo que ia lançar Um jogo na sequência, um jogo pra um outro console E aí desde quando o anúncio do 3DS foi lançado em 2012 Eu fiquei muito ansioso Especialmente também por causa do novo Mario Bros que eles iam lançar pro 3DS E eu como uma criança enlouquecida e retardada batendo minha cabeça numa pedra de mármore Tava muito ansioso pra esse futuro jogo Nada com o que se preocupar Então foi essa a tão clamada sequência que eu e milhares de pessoas esperavam É sério, sério isso Pra falar a verdade o meu argumento nem é tão justificável assim Eu até acho que o jogo nem é tão ruim assim Pra eu falar tipo Ah, mano vai chupar o pau do golista, tá ligado? Pior que vendo aquele trailer do jogo Me fazer pensar que esse jogo seria imensalmente melhor que a sua prévia No Super Mario Bros DS, mas jogando ele na hora do lançamento de 2012 Não foi a mesma coisa Eu não senti a mesma vibe que o trailer demonstrava Então, Manu, o que achou da minha música? Manu, tá esplêndido Continua assim que vai dar GG Obrigado, Manu Eu sempre quero fazer tudo em mais um pouco para poder me pressionar Na verdade, eu acabei de ouvir pela segunda vez E... É... Não vai dar certo Você tá demitido O quê? Foi mais ou menos assim Só que sem o Beethoven, o empresário e o Itadeu Itadeu de costa I profile Outro fator que me fez pensar assim também foi o fato do O Mario 3D Land ter saído um ano antes Ele parecer tão mais clean, tão mais divertido e variado do que o No Super Mario Bros 2 É tipo tá andando na rua com a sua namoradinha social e internet Quando passa o Senhor Wilson na tua frente Manu, é possível, hein? Eu meio que exagerei um pouco no título desse vídeo Mas não chega a ser uma mentira de que esse jogo veio meio fraco pra mim na época Enquanto a Nintendo ainda tinha cartas escondidas na sua manga Essas cartas sendo Zelda Ecarina of Time Fire Emblem Awakening E até Pokémon XY E a última carta é o 10 de paus Porque todo mundo tem um 10 de paus Então é isso, pessoal Moacirindo por aqui Pra você que tá assistindo esse vídeo No dia 6 de abril Ou seja, hoje Vai ter uma live Às 6 da tarde Então não perde isso aí, não Pesco tapa em todo mundo Valeu